E segundo ele, a ministra Nisa Trindade disse que no mesmo dia que o atual presidente sancionar a PLM-5, a portaria também já vai ser emitida. E que na reunião dele falou que estava tudo certo, somente esperando a sanção do presidente e a portaria ser liberada para ele suspender a liminar. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo eu trago algumas atualizações sobre o nosso piso salarial da enfermagem. Para quem não me conhece, meu nome é Angélica e eu sou técnica de enfermagem. Mas antes da gente conversar sobre o piso salarial, eu já peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo para que eu possa continuar trazendo conteúdos relevantes para você de enfermagem. Então a gente tem muita dúvida em relação ao nosso piso, né? Se os privados vão pagar piso, se as filantrópicas vão receber. A gente tem muita dúvida sobre isso, mas eu vou esclarecer algumas coisinhas aqui para vocês. Bom, para começar, o atual presidente, ele tem até o dia 18 de maio para sancionar a PLM-5 da enfermagem. Então isso aí a gente pode aguardar até no máximo o dia 18 de maio. Eu acredito que ele deve estar preparando alguma coisa para a semana da enfermagem, que é no dia 12 de maio. Então acho que ele vai pegar esse gancho aí da semana da enfermagem, isso na minha visão. Após essa sanção do presidente, a gente aguarda a portaria do Ministério da Saúde, que é aquela portaria onde vai mostrar como esse recurso, né? Como esse dinheiro vai chegar para os estados, município e para a União, que era uma das exigências do STF. Então ontem o deputado Mauro Benevides esteve no Ministério da Saúde e segundo ele, a ministra Nisa Trindade disse que no mesmo dia que o atual presidente sancionar a PLM-5, a portaria também já vai ser emitida. Então, pelo que eu acho aí, que vai ser na semana da enfermagem, no dia 12 de maio, então já vai estar tudo certo da parte do governo, que já vai estar assinada e sancionada. Aí a gente vai para onde? A gente vai para o STF, para ele poder suspender a liminar. E aí a gente vem com o vídeo do deputado Bruno Farias, que esteve no gabinete do ministro Barroso e que na reunião dele falou que estava tudo certo, somente esperando a sanção do presidente e a portaria ser liberada para ele suspender a liminar. Então, segundo informações dos deputados que estão à frente do nosso piso salarial, que é o deputado Bruno Farias, que também é enfermeiro e presidente do Corém de Minas Gerais, e o deputado Mauro Benevides, que foi quem encontrou as fontes de custeio, segundo eles, estão tudo certo e está tudo dentro do prazo, né, porque o presidente tem até o dia 18 de maio. Tudo bem dentro do prazo, mais ou menos, né gente, que a gente já está aguardando faz muito tempo, mas está dentro do prazo, que é o dia 18 de maio. E aí muita gente pergunta sobre os privados, que até saiu algumas matérias que os privados não iriam pagar por conta da fonte de custeio, porque ainda não tem nada da desoneração da folha de pagamento deles, né, em adamento, que é uma coisa que iria ajudar a custear os privados. Porém, assim, no meu entendimento, entendimento de outros colegas, inclusive alguns advogados, eles acreditam que o Barroso, ele vai liberar pra todo mundo. Porque no dia 4 de setembro, quando ele fez, né, eliminar que suspendia o nosso piso, ele deixou claro que os hospitais privados, que tivessem condições, poderiam continuar pagando o piso da enfermagem. E também na reunião que aconteceu em 30 de dezembro, ele colocou que o que faltava era as fontes de custeio e essa portaria de como esse dinheiro ia ser destinado. Então, fica meio difícil ele liberar somente pros hospitais públicos, os filantrópicos e os privados, que atendem no mínimo 60% do SUS, e deixar bloqueado pelos hospitais privados. Então, acredito eu que isso não vá acontecer. Ah, Angélica, mas os hospitais privados em que eu trabalho falou que não vai pagar o piso e tal. Mas aí, eu acho que a gente não pode também sofrer por antecipação, né? Vamos ver como que vai ficar assim que ele liberar, vamos manter calmos e confiantes. Se, acaso, ele liberar pra todo mundo e o hospital privado falar que não vai pagar, e aí, então, você precisa de procurar o seu sindicato e aí você vai tomar as medidas que sejam cabíveis. Mas, vamos aguardar porque ainda tá tudo dentro do prazo. Bom, eu espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês aqui. Se ficou alguma outra dúvida, deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal. É isso aí, um beijo e até mais. E aí, um beijo e até mais. Obrigado.